Os estudantes da educação superior que quiserem concorrer a vagas nos cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras podem fazer a inscrição online até o meio-dia do próximo dia 20. O programa oferece 4.300 vagas. As aulas começam já no dia 27 deste mês. As regras que definem quem pode participar e as informações sobre as inscrições estão no site do Inglês Sem Fronteiras.